Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Eu não tô muito bem não, gente, porque olha, além de eu estar gripada, fanha, hoje vamos gravar um vídeo sobre o final de Jane the Virgin. Ai, meu Deus! Eu, assim, falo com toda certeza do mundo que essa série já deixou um buraco no meu coração e fazia muito tempo que eu não tinha esse sentimento com o final de alguma série. Então, obviamente, que esse vídeo contém spoilers da última temporada e do final da série. Então, muito cuidado, mas chega de conversa e bora lá comigo falar do final de Jane the Virgin. É um tanto quanto polêmico porque eu notei que a maioria dos fãs não gostaram do final da série e fiquei muito surpreso com isso, mas eu vou explicar pra vocês o motivo de eu ter amado com todas as minhas forças. Ao assistir o episódio 18, eu tive a plena certeza que Jane nunca foi e nunca vai ser só mais uma série. É claro que é aquela série dramática, aquela coisa gostosinha de assistir. Eu amava assistir Jane porque deixava o meu coração quentinho. E ao assistir esse especial, eu comecei a refletir em várias coisas que é pura verdade. Me emocionei bastante com a atriz que faz a Silmara falando o quanto essa série a representava, o quanto ela ficou feliz porque na sua infância ela não via na televisão nenhuma série em que ela pudesse se inspirar. Então, ela não se sentia muito especial. Então, ela fala o quanto é importante Jane na vida das pessoas, né? Principalmente aos imigrantes dos Estados Unidos. A gente sabe que é um assunto muito delicado e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas é a verdade, porque a história de alguns imigrantes que estão vivendo ali nos Estados Unidos e na maioria das séries a gente não tem tanto foco assim nesses tipos de personagem, coisa que Jane faz. E até mesmo o ator que faz o Rafael, ele disse que a gente podia esperar da série um final à cara da série. Então, a única coisa que eu conseguia pensar era Jane vai acabar em um casamento. Eu acho que isso é muito óbvio desde o começo da série. Eu não sei se vocês cresceram com novela, assim como eu, mas eu cresci assistindo novela, gente. Eu assisti todas as novelas mexicanas que vocês puderem imaginar. E aí, se você conhece bem mesmo, mas se você realmente conhece uma novela, você sabe como que é sempre, sempre, sempre a história. Tem reviravoltas a série inteira, tem aquela coisa de fulano é irmão do outro, aí fulano morre, aí depois volta dos mortos, aí fulano fica louco e vai pro hospício. Então, toda novela a gente sempre tem essas reviravoltas, essas coisas que a gente não espera. Porém, todo final de novela é sempre a mesma coisa. É um final clichê. E eu não esperava uma coisa diferente de Jane, porque é uma novela que, escrachadamente, sempre foi uma telenovela. O próprio narrador sempre, 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 ele falava até parece uma telenovela, right? Então, não tinha como a gente esperar um final diferente do que aquilo, porque sim, a série, ela teve várias reviravoltas, principalmente nas primeiras temporadas, e no final acabou. É sendo um casamento que foi o casamento da Jane e do Rafael, não diferente da maioria das novelas. Então, nós tivemos aí a morte da Rose, que foi a maior vilã da série até agora. Eu gostaria de ter visto mais dela nessa temporada, mais dela aterrorizando, eu acho que faltou isso daí. Mas eu gostei muito do final dela, eu acho que foi realmente a cara da série fazer esse tipo de coisa, com a Luísa fazendo aquela reviravolta, de que ela ia se matar, mas na verdade era um tic-tac, e aí ela acabou empurrando a Rose. A Rose já não era mais o amor da vida da Luísa há muito tempo, a gente não vê a Luísa tão apaixonadinha assim pela Rose, já tinha muito tempo, então era muito óbvio que as duas iam terminar desta forma, e eu acho que seria mais poético ainda se a Rose tivesse puxado a Luísa e as duas tivessem morrido juntas. Isso teria sido muito legal, mas tudo bem. Então, vamos para as novelas mais uma vez. Todo final de vilão é sempre a mesma coisa. Ou ele vai evoluir e pedir perdão para todo mundo e ficar bonzinho, que foi algo que aconteceu com a Petra, mas já tinha acontecido já bem antes da série terminar. Ou esse tal vilão vai ficar louco e vai ser internado num hospício, isso acontecia muito em novelas mexicanas, ou o vilão simplesmente vai morrer, ou no penúltimo ou no último episódio da série, quer dizer, da novela. E uma das coisas que eu gostei foi que a história conseguiu fechar tudo que estava em aberto e conseguiu solucionar. Então, a gente teve a revelação do narrador, a gente teve o casamento da Jane com o Rafael, e finalmente esse triângulo amoroso sendo solucionado. A gente teve a morte da vilã, a gente teve a Luísa se redimindo e até fazendo piada ali sobre ter inseminado a Jane, que eu também achei genial. A gente teve o Rohelio, que esteve a série inteira em busca de ser um astro dos Estados Unidos, e ele conseguiu no final também, eu fiquei muito feliz com isso. A gente teve finalmente a Silmara, ela cortando o cordão umbilical da Jane e também da mãe, indo embora. Apesar de ser difícil, eu me identifico muito com a personagem, porque eu sou uma pessoa muito difícil de colocar pontos finais na minha vida, confesso. Então é raro acontecer isso, mas Jane foi uma série que ela respondeu todas as perguntas, ela não deixou nada assim. Mas e aquilo? O que aconteceu com aquilo? E aquilo não? Ela conseguiu solucionar todos os problemas, e hoje em dia é muito raro uma série conseguir fazer isso. E uma coisa que eu gosto muito é que Jane consegue trazer várias referências que a gente deixou escapar, algumas coisas que a gente esqueceu já no caminho da série. Então eu gostei bastante, porque o final eu achei bem poético. Eu acho que os últimos episódios, eles foram incríveis. Eu já fiz um vídeo pra vocês reclamando sobre toda a situação do triângulo amoroso que tava rolando nessa temporada. Realmente eu acho que foi o que atrapalhou a temporada inteira, né? Que foi o retorno do Michael. Eu definitivamente não gostei disso, mas eu gostei que eles meio que conseguiram se redimir comigo no final, porque a Jane acabou escolhendo o Rafael em uma cena muito fofinha. Porém eu achei, apesar de não gostar muito do Michael, não ser a maior fã dele, eu acho que eu comecei a gostar mais dele um pouquinho antes dele morrer. Aí ele morreu, eu acabei esquecendo do personagem, confesso pra vocês. Mas eu achei um tanto quanto injusto a história dele até o momento, porque você gostando dele ou não, o Michael, ele teve a sua importância pra série. Então eu definitivamente não tava achando justo toda aquela situação, porque depois que o Michael morreu, a Jane, ela construiu uma vida. Ela passou um tempo sozinha, ela superou, e aí ela e o Rafael também construíram uma vida ali, então não tinha mais sentido o Michael voltar pra vida e a Jane simplesmente terminar com o Rafael e correr pros braços do Michael e se casar com ele de novo, ou sei lá o quê. Não faria sentido para a posição que a história estava no momento. se fosse ali na terceira temporada ou talvez na quarta temporada poderia fazer sentido, mas agora já nessa altura do campeonato não faria sentido nenhum e seria completamente injusto com o personagem do Rafael, que foi um cara que evoluiu e muito na série. Eu sei que muita gente questiona o fato do narrador ter falado que o Michael ia amar a Jane até o seu último suspiro, e realmente foi isso que aconteceu. É bem... Você tem que pegar nas entrelinhas toda essa situação. O Michael realmente amou a Jane até o seu último suspiro, porque depois de tudo aquilo ele viveu como o Jason, porque ele perdeu a memória. E aí quando ele recuperou a memória do Michael, ele já não era mais o Michael, gente. Já não era mais a mesma coisa. Então, apesar dele e a Jane sempre ter esse amor um pelo outro, não faria mais sentido os dois terem um relacionamento e os próprios personagens se deram conta disso. A gente pode pegar isso até como exemplo da nossa vida. Quantas pessoas a gente ama, a gente, sabe... A gente teve uma vida, são pessoas especiais, mas que simplesmente não fazem mais parte da sua vida e nem faz mais sentido estar na sua vida. Eu acho que o ideal de toda essa situação seria se quando o Michael voltasse como o Jason, ele tivesse construído também uma vida sem a Jane e, sei lá, ele já tiver filho e tá casado com aquela menina lá que apareceu, que eu nem lembro o nome dela, que ela apareceu só duas vezes. Mas eu ia gostar se ele tivesse aparecido e ele ficasse confuso em relação a Jane e ela também. E aí os dois se dessem conta que, infelizmente, tudo... A Rosie acabou separando os dois e não ia mais dar certo, né? Então eu acho que teria sido mais interessante e teria sido um final talvez mais digno até pro Michael. Mas eu fiquei feliz, né? Porque naquele momento que a Jane, ela largou o Michael e Montana, deu um pé na bunda dele e foi atrás do Rafael que naquele momento era o seu verdadeiro amor, eu falo naquele momento porque o Michael já foi o amor da vida da Jane, mas na nossa vida a gente não tem só um amor, gente, é inevitável. E aí eu até fiquei triste, né? Porque apesar de sempre ser do time do Rafael, né? Maravilhoso. Eu fiquei, poxa vida, o Michael merecia mais do que simplesmente levar um pé na bunda e ficar lá em Montana se remoendo pela Jane e ter escolhido o Rafael. Então foi exatamente essas coisinhas que eu não gostei porque o Michael era um personagem importante. Mas eu confesso que eu também achei o Michael um pouco desrespeitoso em algumas coisas porque ok, a gente sabe que ele perdeu a memória, que os dois eram casados e tal, mas ele tava vivendo a vida dele e até quando ele ainda não tinha recuperado a sua memória, ele foi um extremo babaca em não querer dar o divórcio pra Jane, mesmo sabendo que ela já tinha construído uma vida com o Rafael. Eu achei isso do personagem extremamente desrespeitoso porque ele via que a Jane ela seguiu a vida dele então ao invés dele se afastar, não, ele ficou ali rondando ela, deixando ela cada vez mais confusa até que ela foi pra Montana com ele e percebeu que o amor da vida dela naquele momento era o Rafael. E eu adorei o fato do Rafael ter dado um pé na bunda da Jane também e falado querida, é tarde porque ele tem que ter um amor próprio, né? A gente sempre prega que a mulher tem que ter um amor próprio mas o homem também eu acho que depende de cada situação e o Rafael ele já tinha sido muito pisoteado em toda essa situação de triângulo amoroso porque ele até fala pra Jane eu fiquei te esperando até você escolher o Michael e eu não quero passar por isso de novo então eu gostei do Rafael ter tido essa atitude e finalmente quando ele percebeu que ele não ia deixar de amar a Jane os dois começaram a finalmente ter um relacionamento mais maduro e talvez mais consciente porque eu acho que o relacionamento da Jane e do Rafael é muito real é muito vida real e ela e o Michael é muito contos de fada sabe? É uma coisa de livro mesmo mas eu adorei que nesses últimos episódios inclusive nessa temporada a gente também teve um episódio que foi todo especial ali com a Jane e o Rohelio porque essa série apesar de ter sim um romance e tudo sempre foi uma série família sempre mostrou o amor da família Vila Nueva e tudo mais então eu gostei deles não terem esquecido disso eu achei bem poético vários momentos desse final porque nesse último episódio tem um certo momento que é a última noite das três juntas que elas iam dormir ali juntas e aí a Alba ela vai apagar a luz que ficou acesa e ela começa a relembrar de vários acontecimentos que já teve ali na casa eu achei muito bonito eu tava chorando assim gente que tava tudo embaçado no meu olho que eu mal tava conseguindo olhar pra televisão direito e aí você vê simplesmente elas sentadas no balanço meio que se despedindo porque era a última noite delas ali juntas das três naquele balanço porque a vida delas ia mudar depois de tudo aquilo e vocês podem reparar que elas simplesmente não falam nada eu achei aquele momento tão bem feito porque era como se a gente estivesse ali eu falo como uma fã eu me senti ali junto com ela sendo abraçada entendeu eu me senti parte da série naquele momento porque você sabe qual foi a complexidade do relacionamento dessas três a série inteira que a série apesar de ter time Rafael time Michael todo mundo sempre amava essas três elas brigavam e elas resolviam e elas choravam elas sempre choraram muito então óbvio que no final elas também iam chorar bastante e eu gostei de ver que eles deram foco pra isso e eles mostraram também ali com as três caladas que elas simplesmente não precisavam falar nada a gente sabia que era o fim nós fãs sabíamos que era o fim da série então era uma coisa que simplesmente não precisava falar não precisava ter roteiro ali então eles trouxeram vários elementos nesse final de coisas que a gente já tinha visto desde o começo da série teve o ônibus da Jane que teve uma grande importância nas primeiras temporadas ela tenta chamar o Uber lá e não dá certo eu achei bem legal isso e ela indo atrás do Rafael o Rafael tentando fazer um gesto romântico no dia do casamento eu me senti nostálgica e ao mesmo tempo com aquele sentimento de despedida eu não sei explicar pra vocês mas foi tudo muito bonito eu gostei do Rafael ter ligado pra Jane a outra Jane e a Petra ter terminado com ela eu fico muito feliz com a amizade da Petra e da Jane a gente sabe que é um relacionamento conturbado que a Petra engravidou de um jeito estranho a Jane também porque o Rafael era marido da Petra e na verdade era pra ela ter sido inseminada a gente sabe de todas essas confusões tô até gaguejando perdão mas eu gosto delas terem passado por tudo isso e pensado nas coisas boas e elas foram se aproximando cada vez mais não foi uma amizade da noite pro dia como algumas pessoas falam que foi forçado pra mim não foi forçado de jeito nenhum eu gosto deles terem tirado essa rivalidade feminina que tinha entre as duas é claro que tinha essa rivalidade por toda a situação que elas passaram que não é uma situação convencional mas eu gosto delas terem se tornado uma grande família até porque a Petra ela evoluiu muito, muito, muito na série então no final a gente teve o casamento da Jane com o Rafael que eu acho que foi muito óbvio de acontecer eu adorei o finalzinho assim da série é claro que a gente queria um pouquinho mais mas eu já imaginava que ia ser esse grande clichê da Jane falando que o livro dela ia se tornar uma telenovela essa era a ideia dela e aí o Rafael pergunta pra ela mas querida quem ia assistir essa novela e ela olha pra gente e dá uma piscadinha eu achei isso sensacional porque eu sempre imaginei que a história da série é o livro da Jane que ela lutou a série inteira pra conseguir um livro e finalmente conseguiu mas ver ela falando deu uma emoção a mais e o mais poético de tudo isso pra mim ainda é o Matheus porque ele tinha dificuldade em leitura a gente viu nessa temporada o Rafael e a Jane lutando contra essa dificuldade que ele tinha e aí tem o primeiro momento que ele consegue ler que é o livro da Jane então ele lê e a primeira coisa que ele leu cara foi o livro dela e isso é muito bonito isso é muito tipo muito a cara de Jane The Virgin mesmo sabe e aí ela até fala que uma coisa boa se deu desse livro e aí bem no finalzinho da série a gente vê que ela conseguiu uma proposta maravilhosa né porque agora a nossa Jane é rica né que ela conseguiu 500 mil dólares pelo livro dela eu achei isso também muito legal porque era óbvio que uma hora ou outra né depois de tanta luta ela ia conseguir esse livro e aí no final na hora do casamento a gente tem um momento que as gêmeas e o Matheus estão lendo um livro e aí as gêmeas lê bonitinho e o Matheus ele começa a ler muito alto depois que a vó dele faz assim pra ele e aí a Jane fica nossa querida porque você tá falando desse jeito e tal e aí ele fala que a bisa dele disse que ele poderia ser um ótimo narrador e aí nesse momento que eu juro que eu não esperava ali naquele exato momento é que o narrador fala sim eu sou então a gente tem a revelação do narrador que muita gente já imaginava eu já imaginava mas ver ele falando também foi incrível o narrador gente é o Matheu entendeu é o filho da Jane e você já parou pra pensar o quão poético isso é o Matheu que não era pra ter nascido mas a história começa com a história dele ele está narrando a sua própria história do livro da sua mãe que ela lutou muito muito pra escrever e ele tinha dificuldade de leitura então ele que tá narrando tudo aquilo o Matheu que tá narrando a história dele a história da família dele gente eu achei isso muito poético eu achei isso muito 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 lindo não tinha gente não tinha como eu esperar um final de Jane The Virgin a não ser um final clichê desculpa seria não sei eu acho que se tivesse um final diferente com a morte da Jane ou com o Michael chegando e a Jane casado com o Michael eu definitivamente não ia gostar não pelo fato de ser fã do Rafael porque gente é muito raro um casal que eu tipo ser endgame e casar porque eu sempre tipo as pessoas erradas já começa a ir por Belark de The 100 eu sempre tipo os casais que tá todo mundo contra então eu fico feliz deles terem tido um final feliz mas eu acho que nessa altura do campeonato faria mais sentido mesmo a Jane ter terminado com o Rafael e não com o Michael e aí a maioria das pessoas que estão reclamando do final da série são as pessoas do time do Michael né fazer o que bom e esse foi o vídeo de hoje me conte aqui nos comentários o que você achou do final dessa série gente eu tô com muito muito muita saudade eu acho que eu vou começar a assistir tudo de novo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito vai dando aquele like aí e me siga nas redes sociais porque eu estou sempre lá falando com vocês tá bom um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau